Bom dia a todos, hoje é dia 1º de março de 2023, cumprimento meus pares, a representação fiscal, vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Já isso, eu sei que hoje nós temos patronos acompanhando, só que eu não consigo ver quem está aí. Você pode me falar quem que está? Claro, claro. Olha aqui, doutor Daniel Marcon, aparece também o Ronda Tara Advogados e doutor Rodrigo Martoni. Então, vamos começar pela ordem da pauta, o Ronda Advogados é de que processo, porque não está, não tem nada, só para eu saber. Bom dia, doutora Maria Helena. Bom dia. Meu nome é Renata Rocha e aqui estou com a doutora Daniela também, somos do processo Bylocker. Ah, então tá bom. Então vamos começar por esse? Ok. Processo 4137034, Bylocker, do Brasil SA, é da relatoria do doutor Flávio, é um recurso misto e sai em vista por doutor Argos. Hoje, os patronos irão apenas acompanhar, porque a sustentação oral foi feita na outra sessão. Doutor Argos, a palavra é sua. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Espero que todos me escutem normalmente aqui. Temos aí um certo de lei de conexão, mas de toda sorte, que estejam todos me ouvindo. Então, recebam aqui os meus cumprimentos, os meus colegas de Câmara, doutora Maria Helena, doutor Flávio, doutor Rafael Zulli. Cumprimento também nosso representante fiscal, doutor Eduardo. Receba aqui o nosso cumprimento. Todos aqueles que nos assistem também, em especial os patronos que aqui se encontram. Presidente, este caso, também tivemos aí alguns problemas de conexão em outras sessões. Então, ele já é um caso conhecido desta Câmara. Essencialmente, o doutor Flávio proferiu o seu voto na primeira sessão em que o processo foi pautado, e diante das manifestações dos patronos, feitos ali em uma boa e bem elaborada sustentação oral, nasceram eventuais divergências, ou nasceram ali algumas inquietações, algumas dúvidas, no que diz respeito ao meu entendimento sobre questões que foram ali levantadas. Esse tribunal, essa Câmara, meus colegas, enfim, que me dão o prestígio aqui de dividir os meus trabalhos, sabem da minha posição pessoal, especialmente em relação ao conjunto probatório que deva ser trazido num alto de infração. Muitas vezes nós temos situações em que a empresa, a despeito de esta ou aquela alegação, ela se vê ali com a sua argumentação fulminada, diante das provas constantes dos autos, quando dizem o contrário do que ela diz. Em outros casos, temos justamente o oposto. A Fazenda afirma e reafirma uma série de coisas, e as provas dos autos infirmam o que a Fazenda diz. Na minha leitura, e aí veio a minha inquietação, eu já deixo claro aqui, já antecipo um pouco o meu entendimento, dizendo com todas as vendas e sempre em respeito ao trabalho dos ilustres agentes fiscais, que neste caso, em concreto, me parece, me pareceu e se confirmou, ao menos ao mesmo juízo, que as acusações da Fazenda, a despeito de muito bem elaboradas, não se comprovaram com as provas trazidas aos autos, pela própria Fazenda. Então, eu passo aqui, sem maiores delongas, a leitura do meu voto, que essencialmente vai pontuar aquilo que eu entendo, especialmente, como fragilidade de provas. Mas, de toda sorte, enfrentando os recursos, tanto da autuada quanto da solidária, eu também analiso alguns pontos, no sentido de que, com todas as vênias, claro, em respeito ao doutor Flávio, que se posicionou em determinado sentido, em respeito à representação fiscal, e, especialmente, à fiscalização autuante, com todas as vênias, eu ouso discordar. Então, se a presidente me permite, eu passo à leitura do voto. Pois não, doutor Argos. Os colegas de Câmara, evidente, conhecem este voto. Eu vou, então, se quiserem acompanhar, apenas por uma questão de praticidade, presidente, vou pedir que me autorize a edição aqui e faço constar também, assim como fiz no último voto e por isso estou anunciando aqui, faço constar que ontem, na data de ontem, a Igreja Segunda Câmara deste Tribunal de Impostos e Taxas julgou caso idêntico ou devera semelhante a este que está sendo julgado hoje. Mesma autuada, idênticas operações, mesmo produto, idênticas ou muito semelhantes acusações. Então, daquele voto original, eu já anuncio que eu inseri um pequeno parágrafo fazendo menção a este voto proferido pela Segunda Câmara no dia de ontem. Então, aos meus colegas, eu estou aqui só editando esta última versão com este parágrafo novo, e assim todos poderão acompanhar, acompanhar a leitura do voto. Eu só tenho que registrar os três recursos, dois ordinários e um de ofício. O sistema já permita a leitura pelos meus colegas. Então, presidente, se autorizado, eu passo a fazer, essencialmente, a leitura do voto. Pois não. Vamos lá. Trata-se de pedido de vista de recurso misto, ordinário e de ofício, que solicitei para melhor a análise dos autos, em razão de dúvidas que surgiram no decorrer dos debates desta colenda à Câmara, especialmente no que toca aos documentos instrutórios acostados aos autos e compulsados em sessão, os quais, segundo o argumentado, não dizem respeito às operações realizadas pela autuada, mas estão somente às operações anteriores realizadas por terceiros. Questões acerca da solidariedade também foram suscitadas quando da sustentação oral realizada. Por economia processual, evitando revisitações desnecessárias, adoto como se meu fosse o relatório da laboratura do ilustre juiz relator, doutor Flávio Nascimben de Freitas, a quem já rendo minhas homenagens. Verificado todo o processo com mais minúcio em sua integralidade essencial, impugnação, manifestação fiscal, decisão monocrática, aparecerem recursos de ofício devidas contra-razões, recurso ordinário da sociedade, recurso ordinário da autuada. Eu cito todas as páginas. Provas de demais arrazoados juntados aos atos e, finalmente, parecerem contra-razões dos recursos ordinários da doutora representação fiscal. Entendo que o voto do ilustre relator está como se vai acontecer bem e adequadamente fundamentado. No que diz respeito à análise do recurso de ofício apresentado pela representação fiscal, faço coro com o quanto decidido pelo ilustre juiz relator, quando mesmo ele negou o provimento, dada a incontroversa cobrança em duplicidade de imposto encontrada nos itens 1 e 2 do presente AIM. Rememoro a percuciente observação da representação fiscal encontrada junto ao item 7 do seu bem elaborado parecer de folhas 17-091. Eu vou ler aqui em respeito aos que aqui se encontram. Houve cobrança de imposto em duplicidade, uma vez que tanto no demonstrativo fiscal relativo ao item 1 quanto no demonstrativo fiscal relativo ao item 2 constaram em duplicidade as notas fiscais tais e quais. Com a dispensa de maiores argumentações, ante a clareza do quanto constatado nos autos, igualmente, pois conheço e nego o provimento ao recurso de ofício aviado. Acho que não há divergência nem do relator, nem da representação fiscal e nem minha nesse sentido. Já em relação ao entendimento proferido por meu colega relator junto aos recursos ordinários manejados pela autuada e solidária, com a devida vênia dele, ouso discordar pelas razões que passo a expor. Da leitura do relatório circunstanciado trazido em anexo à peça exordial, de frente-se às folhas 33, que o seu objetivo não é outro, senão, eu vou abrir aspas, demonstrar irregularidades fiscais praticadas por Bylocker do Brasil, S.A., em associação com o responsável por solidariedade, supra citado, fecho aspas, solidariedade a que a agroindustrial olhos verdes. Como informado no mesmo relatório, desta vez junto aos itens 2 e 3, a base documental que suporta o presente AIM 4137034, não é outra, senão, o quanto aqui descrito a saber. Eu vou ler. A acusação fiscal está integralmente lastreada em documentação obtida por meio de ações fiscais regulares que instruem esse procedimento, com pontos seus anexos. Foi obtida por meio das notificações tais, assim como a documentação apreendida através dos termos de apreensão dos arquivos digitais 1, 2 e 3, 2020. O presente relato foi elaborado a partir de documentos extraídos diretamente do referido material, fazendo constar a localização do conjunto que possa originar o AIM. Bom, tá bom. De modo objetivo, da leitura do tópico 5, do denominado apuração, folhas 37, do retro-mencionado relatório circunstanciado, não encontro uma linha sequer que se refira a qualquer ato ou conduta omissiva ou comissiva praticado pela autuada. De plano afirmo que o pretendido pelo Fisco Paulista foi demonstrar irregularidades fiscais praticadas por Bayer Locker do Brasil, como dito nas folhas 33, as provas juntadas aos autos não permitem o alcance de tal objetivo, pois não se referem a qualquer irregularidade praticada por Bayer Locker, mas a outras irregularidades fiscais que não aquelas descritas na peça vestibular, diga-se praticadas por empresas terceiras. Vejamos. A descrição relativa aos itens 1 e 2 do AIM, simulação aplicada à mercadoria comercializada, pormenorizada nas linhas A e D do sub-item 5.1, bem como as demais considerações junto ao sub-item 5.2 e 5.6, com correção do registro encontrado junto ao item derradeiro, erroneamente numerado como 5.4, diz respeito a eventuais práticas e procedimentos verificados junto às operações anteriores à compra, propriamente dita pela autuada das mercadorias constantes da Exordial, o que se intitulou esquema de simulação aplicada à mercadoria comercializada. A conferir. Eu cito aqui as citações que dizem respeito a frigoríficos paulistas e destinatário agroindustrial olhos verdes. A. B. Agroindustrial olhos verdes para CRV agropecuária limitada. C. CRV agropecuária limitada, dirigindo gordura industrializada. E D. O autuado recebi a mercadoria sebo bovino, acobertado por nota fiscal, dizendo gordura industrializada. Enfim. Anote que a linha C, do referido sub-item do relatório circunstanciado, faz alusão expressa à inocorrência de qualquer processo de industrialização de sebo bovino. Em sequência lógica, o AFR autuante concluiu, um, pela saída de sebo bovino de um frigorífico fornecedor e, dois, pela entrada da mesma mercadoria no estabelecimento do autuado, acobertado por nota fiscal, discriminando outra mercadoria. Finalmente, o senhor AFR autuante menciona 1.010 sequenciamentos acostados aos autos, junto ao anexo 9, denominado sequenciamento de notas fiscais, demonstrativo de alteração nos campos descrição produto NCM. Já antecipo que cerca de 270 páginas deste anexo vieram a ser integralmente juntadas aos autos, tão somente em sede de manifestação fiscal, após o oferecimento da defesa e momento último antes da decisão de primeiro grau. Então, essa é uma observação que eu julguei relevante. A despeito de o relatório circunstanciado fazer menção a mil e tantos sequenciamentos, eles não foram juntados aos autos, só foram juntados pela fiscalização após o oferecimento da defesa. Mas vamos em frente. Junto ao sub-item 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.4, é um erro aqui que existe nos autos, constato inexistir qualquer informação que diga respeito à autuada by locker ou de qualquer conduta por ela praticada, omissiva ou comissiva. O senhor FR autuante, junto ao sub-item 5.7.1, buscando dar robustez à conduta infracional por ele atribuída à autuada, apresenta exemplos onde foram verificadas, aspas, devoluções da mercadoria sebo-bovino, fora de especificação, mas recebido com nota fiscal de gordura industrializada. Da divergência entre os termos sebo-bovino e sebo-neutralizado, conclui ter sido revelada a falsidade declarada nos campos de inscrição do produto NCM do documento fiscal utilizado para o recebimento da mercadoria. Em comprovação, cita os sequenciamentos 800 e 538, exemplos 1 e 2, as notas fiscais 18, 9 e 1, 3 e 65, exemplos 3 e 4, sequenciamentos 970 e 492, exemplos 5 e 6, 823 e 826, exemplos 7 e 8, sequenciamento 620 e 621, exemplos 9 e 10, sequenciamento 18, 27, 7, 28, exemplos 11 e 12. Cita, portanto, 12 notas fiscais em que, segundo a sua percepção, inexistiu a industrialização do produto nela descrito, o que configuraria, em suas palavras, aspas, variantes do esquema de simulação perpetrado pela autuada e suas fornecedoras. Adiante, junto ao sub-item 5.7.4 de seu relato circunstanciado, o FR autuante contesta a declaração encontrada em 1.320 operações de aquisição de mercadorias, especificamente nas notas fiscais que lhe dão suporte, afirmando, aspas, que a mercadoria da foto, de fato, recebida nas notas fiscais, que relaciona, foi sebo bovino e que, portanto, não houve entrada de gordura bovina originada nesses fornecedores. Sublim, o FR autuante concluiu não ter havido entrada de gordura bovina no estabelecimento da autuada, mas sim sebo bovino, contestando o descrito no campo observações das respectivas notas fiscais, sem qualquer exame da mercadoria ou prova material que atestasse as suas conclusões. Ao menos nos presentes autos não existe tal prova. Repito, não houve exame da mercadoria transportada, não houve prova de industrialização ou de ausência de industrialização em tais produtos, não houve exame de mercadoria junto ao estabelecimento da autuada, seja em sua produção ou em seu estoque. Não houve qualquer prova material que atestasse que os produtos comercializados eram sebo ou gordura bovina, apenas a presunção de que a mercadoria comercializada não correspondia àquela descrita nas notas fiscais. Ato contínuo refutou-se com base nos exemplos 13 e 14, sequenciamentos tais, o quanto declarado junto ao documento intitulado Controle de Descarregamento de Sebo Bovina e Gordura Suína e Certificados de Pesagem, desconsiderando tratar-se inclusive de produtos de origem diferente, bovina e suína, nos seguintes termos. Nesse documento refuta-se manifestamente o declarado em todos os documentos fiscais que acobertaram a compra da mercadoria, nos foi consignado gordura industrializada neutralizada ou gordura bovina refinada clarificada. Tais constatações, em conjunto com os excertos de declarações prestadas por fornecedores da MP Sebo Bovino, diga-se, todos estranhos às operações descritas na peça vestibular, frigorífico, angiadele, barra mansa, beira-rio agroindustrial, frigorífico, calpigue, frigol, gílio, jongava e filhos, agroindustrial cacá, marfrigo e global foods, condéfico de alimentos, gás e fóls. Lidas em conjunto com as informações constantes do sub-item 5.8.2 e seguintes. Bem como o denominado quarto bloco de informações, informações extraídas de busca e apreensão administrativa nos endereços de água industrial Olhos Verdes, anexo 31, levar ao AFR autuante a labratura dos itens 1 e 2 do presidente Ainde, em desfavor da autuada Bayer Locker, diretamente indevido de CMS e falta de pagamento de CMS, respectivamente. Pois bem, de antemão, afirmo que me isentarei de terceiro juízo de valor pessoal sobre a ocorrência e natureza destra daquela operação narrada pela dirigente de fiscalização fazendária. Mas, tão somente, apreciarei os fatos trazidos a este tribunal de pós-itáceos, fatos esses que devem estar lastriados em provas constantes destes autos. É o que passo a fazer. A despeito de reconhecer o esforço engendrado pelo AFR autuante no exercício de seu mistério, especialmente no que tange à descrição dos fatos, constato nos autos a manifesta precariedade de instrução probatória no que toca a autuada Bayer Locker. A ausência de suporte documental e provante que atribua a responsabilidade autuada pelos fatos descritos na exordial se torna, a meu sentir, o ponto crucial a ser apreciado, fazendo com que as demais questões, por certo, suscitadas pelas partes interessadas e seus recursos percam a sua relevância. Consoante, procurarei externar neste voto. Do breve esforço descritido acima apresentado, percebe-se incontinente tratar-se de relato referente e adstrito a momento anterior a qualquer ingerência ou participação da autuada, segundo a qual, segundo, presumiu o AFR autuante, teria agido em conluio com a fornecedora agroindustrial Olhos Verdes, aí trazida na condição de solidário, com o objetivo duplo de um, não recolhimento de CMS nas operações descritas no libelo, e dois, promover o acreditamento indevido de tal tributo. Segundo se extrai do próprio relatório circunstanciado, a vida qualquer fraude, e aqui não se afirma de modo leviano ou se infirma de modo perempitório a ocorrência da mesma, essa ter-se-ia dado em momento precedente, junto aos documentos fiscais emitidos, todos nas etapas antecedentes à entrada das mercadorias no estabelecimento da autuada Byrlocher. São, pois, documentos fiscais emitidos pelo fornecedor de sebo, pela empresa Hora Solidária, Pago Industrial Olhos Verdes, ou por empresas a ela relacionadas. Não são, por óbvio, documentos emitidos pela autuada, sobre os quais a mesma não tem qualquer controle, gestão, responsabilidade ou ingerência. Da leitura das manifestações que encontro nos presentes autos, depreende-se que a tese apresentada pela UFR Autuante, junto a este AIM, é da inocorrência de industrialização de sebo bovino, a qual deveria, segundo sua respeitada leitura, ter ocorrido entre a venda pelo fornecedor de sebo e a compra por seu industrializador, o qual, afinal, venderia o resultado de tal industrialização para a autuada enquanto adquirente. Ao afirmar peritoriamente que não existia a industrialização do produto sebo bovino, independente da denominação que a ele foi dado, fato é que não existe no presente expediente administrativo qualquer comprovação da ocorrência ou inocorrência de tal industrialização. O que encontro, sim, é a presunção adotada pela fiscalização de que a autuada teria adquirido sebo in natura e não gordura industrializada. Baseado no que encontro nos autos, forçoso concluir que a adquirente Bylocker do Brasil foi autuada por acreditamento indevido pela falta de pagamento de SMS em razão da suposta quebra de diferimento nos termos quanto descritos no lançamento. O que escorou a atuação foi, pois, a conclusão extraída da análise das notas fiscais respectivas de não ter a mesma recebido gordura bovina, mas sebo bovino, não industrializado, o que refletiria na quebra do diferimento segundo a fiscalização. Por oportuno, a propósito do diferimento, reputo relevante o teor da observação trazida às folhas 17382 pela autuada principal, cujo teor aqui transcrevo. Eu vou ler. Deve-se destacar ainda que, mesmo que as mercadorias adquiridas tivessem sido classificadas como sebo fundido, como o agente fiscal reputou ser correto, ainda assim não haveria que se falarem de diferimento, haja vista que esse material incontestavelmente é submetido a processo industrial. Justifico a dada relevância. A observância acima, aliada ao fato de que a própria Secretaria da Fazenda Paulista, através da resposta à consulta 19.790, de 2019, formulada por um dos fornecedores da autuada, Maranello Mercantil Eirelli, trazida aos autos as folhas 16961, entendeu, aspas, que o diferimento se encerra na entrada do sebo no estabelecimento do fornecedor que pratica processos industriais de menor complexidade, tais como secagem, clarificação e filtragem, advoga em favor da impossibilidade de se sustentar a acusação de falta de pagamento de ICMS devido à suposta inobservância do regime de diferimento, em virtude do conluio para a prática de fraude ou simulação. Não bastasse a inexistência de prova documental que corresponda materialmente a qualquer conduta praticada pelo Brasil S.A., mas tão somente de empresas terceiras que comercializaram entre si de modo considerado fraudulento pela fiscalização, mesmo sob o aspecto meritório do diferimento, as acusações fiscais se fragilizam, eis que escoradas na suposta participação da autuada em esquema de simulação. Prossigo. De forma semelhante, precedeu o AFR autuante no que tange aos itens 3 e 4 do AIM. Ainda que tenha empenhado elogiosa energia em narrar os fatos apurados, constato instrução probatória inexistente no que diga diretamente respeito a qualquer conduta dolosa tomada pela empresa Bayer-Locker ora autuada. Depreendo que a exposição das alíneas A, A, D, constante do sub-item 6.1 do relatório circunstanciado folha 70, não faz alusão à empresa autuada, mas tão somente à empresa dada por Solidária e às empresas terceiras. Ainda que mencione o levantamento de 347 sequenciamentos encontrados nas condições por ele descritas, o Sr. AFR autuante busca afiançar o quanto apurado através de tão somente do exemplo 17, chamado sequenciamento NFE 1352. Em complemento, defende sua tese afirmando que a autuada não desconhecia a simulação da qual se beneficiou, apresentando, para tanto, premissas que julgou corretas e aptas a desconstituir a validade das informações constantes dos documentos fiscais. Como exemplo, cite-se o destaque dado ao fato de filial mineira possuir em seus quadros de registros laborais apenas uma atendente, folha 73. Enquanto ao final de sua exposição, a conclusão que chegou ao Sr. AFR autuante, qual seja, a ocorrência de simulação de operação interesse estadual, afirmando que, e cito aqui a frase do AFR, mais econômico em relação à infração 5.5 do presente AIM, o AFR autuante assim destacou, cito lá a descrição da infração 5. Pondero, é consenso nesse tribunal que qualquer conjectura sem a devida comprovação documental, ou menos em esfera processual administrativa, não possui condão de transformar em realidade palpável aquilo que se afirma ou em firma. Em matéria de prova, não serve, não servirá de suporte para a mantença ou para o cancelamento integral ou parcial desta ou de qualquer outra autuação. No caso concreto, diante do contexto fático probatório da acusação, a despeito da boa descrição dos fatos, constato que a instrução probatória se mostra precária em relação à autuada, ao menos nesses atos. Como exposto acima, se juntou ao relatório circunstancial, não, perdão, como exposto acima, se junto ao relatório circunstancial se determinou como objetivo da fiscalização demonstrar irregularidades fiscais praticadas por Bayer Locker do Brasil em associação com o responsável por solidariedade, afirmo com convicção inexistirem provas documentais que demonstrem qualquer irregularidade praticada pela autuada Bayer Locker, ao menos pela autuada Bayer Locker as provas são inexistentes. Nesse sentido, afianço que afirmo e vou pontualmente aos autos onde encontro documentos cadastrais da Bayer Locker e sempre cito as folhas, tabelas 9 e 10 elaboradas pela fiscalização, processo tal de CIV agropecuária, IRÉ, atendimento à notificação da Bayer Locker em que apresenta tickets descrevendo descarga de produtos por óleo verde e CIV agropecuária, complemento de atendimento à notificação, atendimento à notificação da empresa Barra Mans, documentos de Cebu Jales, Beira Rio, Gordocol, documentos de Frigo Estrela, Mondelli, CRV agropecuária, João Gava e Filhos, Zanqueta, Marfrig, e atendimento à notificação dirigida à empresa Gílio e Frigol. O meu, até a minha tonalidade é porque são assuntos absolutamente estranhos ao presente alto, mas enfim, em sequência imediata, inexistindo qualquer outra peça estrutória, anoto constar as notificações DEC e as folhas tais e quais, ambas datadas de 9 de 11 de 2020, dirigidas à atuada e solidária. Isso posto, constato inexistir nos autos do AEM 4137034, qualquer documento juntado pelo físico bandeirante, servível enquanto elemento de prova que diga a respeito diretamente à empresa Bylocker, oraltoada, que reflita sua ação ou omissão no que toca a participação eventual esquema fraudulento ou dissimulação perpetrado por empresas terceiras em momento anterior ao da aquisição das mercadorias e não existindo prova material acerca de qualquer conduta delituosa que descreva, elucide, traduza, materialize ou comprove a ação ou omissão de empresa autuada em eventual esquema fraudulento, resta patente a deficitar a instrução probatória do presente expediente administrativo e, por consequência, se faz imperioso o seu cancelamento. Arremato. Os documentos trazidos nos autos não dizem respeito a qualquer ação positiva ou negativa perpetrada pela autuada para a prática de fraude e população, mas, tão somente, se assim o for, guardam relação com operações realizadas por empresas terceiras. Desta feita, forçoso concluir que tais documentos não são minimamente servíveis para comprovar qualquer conduta adotada pela recorrente comissiva ou comissiva que tenha sejado em fraude ou conluio com as empresas citadas pela fiscalização. Em clara e cessate interpretácio. Mas não é só. revisitando o que anunciei junto ao item 16 desta edição, a despeito de encerrada a fase instrutória, quando das retro-mencionadas notificações encontradas nas folhas tais, enquanto as folhas 16.592, o protocolo de arquivo digital composto por quatro itens que aqui propositadamente destacam, quais sejam, um, manifestação fiscal da ByerLocker, anexo 9 ao AIM, anexo 10 ao AIM e manifestação fiscal de agro, em função de agroindustrial Olhos Verdes. Com todas as vênias de estilo, ainda que seja manifesto o meu respeito àqueles que entendam em sentido contrário, como assim fez o juiz relator, penso estar a fiscalização bandeirante impedida de juntar novos documentos após o encerramento da fase instrutória, sob pena de nulidade absoluta do ato administrativo de lançamento em manifesto atentado contra a vinculabilidade que lhe for atribuída pelo legislador junto ao artigo 142 do CTM. Nesse ponto, oujo divergir do meu nobre colega doutor Flávio Nascimben de Freitas, esse que considero preclusa a ulterior juntada pela fiscalização dos documentos anunciados no número 2 citados. O doutor Argus caiu? O que aconteceu? É, parei, o que houve com o Argus? Que ele estava falando em volta dele. Parece que caiu. Bom, a senhora presidente vai decidir, mas eu acho melhor a gente esperar ele voltar, né? Sim, sim, vamos esperar, porque está aparecendo aqui que ele está saindo. Ah, está entrando de novo. Gente, vocês estão me vendo? Agora sim. Alô, alô? Sim, agora sim. Sim. Então, eu dizia aqui, ouso divergir do meu colega Flávio Nascimben de Freitas, e às vezes que considero preclusa a ulterior juntada pela fiscalização dos documentos anunciados nos itens 2 e 3 e não juntados naquela oportunidade por conveniência da administração, por descuido ou por qualquer outra razão. No meu entendimento, destaco, meu entendimento está em consonância com a letra do artigo 12 da lei 13457, qual disciplina o momento processual em que poderão ser corrigidos os erros constantes de autos de infração enquanto não apresentada a defesa. Cito o artigo 12 e destaco aqui o enquanto não apresentada a defesa. Alinhava, em concreto, ainda que seja considerado aperfeiçoamento ou correção do presente lançamento ajuntado aos documentos de Folha 16592 feitos em sede de manifestação fiscal, tal iniciativa não adveio de determinação de órgão de julgamento, fato este, per se que afasta qualquer argumento no sentido de subsunção do ocorrido aos termos constantes do parágrafo único do artigo 12. Só um parênteses, normalmente tem casos aqui que nós do TIT pedimos para juntar novos documentos. Isso a lei nos faculta, mas esta juntada espontânea de novos documentos após a defesa não tem previsão legal. É o meu entendimento com todas as vendas. Por tais constatações fácticas, entendo não se tratar de aperfeiçoamento de lançamento, sedimentando, portanto, a ideia da preclusão da possibilidade de juntar de novos documentos trazidos quando da manifestação fiscal às poras 16592. Por último, registro que esse TIT em decisão proferida por sua segunda Câmara Ordinária na data de ontem, esse é o parágrafo inserido. 28 de 2 de 2023, em caso devera semelhante, se não idêntico, em que esta mesma contribuinte foi autuada pelas mesmas práticas descritas no presente AIM entendeu no mesmo sentido que aqui lanço luzes. Assim como nesses autos, no AIM 4146256, autuada a Bariloca do Brasil, foi acusada de participar de conluio entre empresas e de práticas tributárias indevidas, sendo que a instrução probatória que comprovasse o quanto descrito na acusação restou-se igualmente insuficiente. Lá nos autos do AIM 4146256, a respeitada segunda Câmara Ordinária em maioria entendeu pela insubsistência das acusações, entendimento aquele na mesma linha do quanto aqui exposto. De sua breve leitura, aprendo, pois, com o quanto lá ensinado e de seu resultado, tomo como reforço em relação às conclusões que aqui cheguei. Por tudo quanto já argumentado, sigo firme no entendimento de que não devo o presente AIM 4137034 subsistir. É como decido. Uma oportuna e necessária observação. A deficiência encontrada nas provas acostados nos autos fulmina o presente AIM como um todo. Subverteria a lógica considerar o íntegro tão somente em relação à solidária agroindustrial Olhos Verdes, como se ela passasse a ser considerada devedora principal. Em reforço, relembro que a solidária Olhos Verdes não foi acusada, ao menos neste AIM, de ter praticado as infrações lançadas neste expediente administrativo, mas de ter concorrido efetivamente para a sonegação do ICP, supostamente realizada pela autuada principal. Inexistindo possibilidade de manutenção deste AIM em relação ao devedor principal, por corolário lógico, não subsistirá qualquer acusação em desfavor do solidário. Posse o contrário, o afastamento do solidário apontado não influenciaria nas imputações atribuídas ao devedor principal, mas não é o que se apresenta nos presentes autos. Em respeito da dita solidariedade atribuída à empresa Olhos Verdes e idêntica à situação descrita nos autos, vale-me do quanto decidido por este TIT junto à própria Quarta Câmara, esta Quarta Câmara, quando da análise do AIM 4140078. Naquele AIM, a mesma água industrial Olhos Verdes figurava como devedora solidária pela mesma prática, mesma infração, mesma capitulação legal em relação às descritas no presente AIM e sob muis semelhantes, se não idênticos, fundamentos. Na mencionada oportunidade, ainda que sob diversa composição, esta Quarta Câmara, através do voto vencedor proferido por seu presidente doutor Paulo Pimentel, enquanto relator do citado AIM, entendeu de forma que abaixo transcrevo, da qual desde já me aproprio por expressar com mestria aquilo que igualmente penso. Eu só vou ler, é curto, mas aqui é integrativo, né? Há demais, então dizia ele, há demais, cumpre mencionar que no entender desse julgador a responsabilização por efetivamente concorrer para a sonegação do imposto nos termos do inciso 12 do artigo 9 da lei 6374, pressupõe ato não apenas a participação na cadeia de operações comerciais ocorridas, cuja participação da empresa considerada responsável e solidária está amplamente demonstrada. Para que seja possível tal responsabilização, deve ocorrer não apenas a participação conjunta com a empresa autuada principal, tanto na realização das operações que configuram as infrações disputadas, quanto ao planejamento, execução, beneficiamento do esquema que configura a sonegação fiscal. Fecha o aspas. Em concreto, não encontro nos autos deste AEM 4137034 qualquer prova da mencionada participação do autuado no mencionado esquema de simulação apontado pela fiscalização. Dada a semelhança entre os casos narrados neste e no AEM mencionado, com destaque para o arrasoado trazido pelo Fisco Paulista a suportar a solidariedade tributária atribuída à empresa agroindustrial Olhos Verdes, tomo como se minhas fossem as considerações que aqui destaco uma vez mais. Eu vou ler. Não se afirma que não participaram, apenas que não há provas nesses autos que demonstrem com certeza a efetiva participação. Também não se afirma que tais responsáveis solidários não cometeram outras infrações tributárias pelos fatos narrados na exordial, que caso entendam por ocorridos, devem ser objetos de autuação própria, mas apenas que não estão comprovados os motivos que ensejariam a responsabilização solidária por infrações atribuídas a outro sujeito passivo. Fecho aspas. Da mesma sorte que inexistiam provas nos autos da AEM 4140-078 quanto à participação da solidária agroindustrial Olhos Verdes nas infrações reputadas a autuada principal, nestes autos igualmente entendo não estar configurado o liame entre tais condutas praticadas pela solidária e tidas por delituosos e as acusações feitas a autuada a Bayer Locker. Destaca o fato de que a Fazenda Pública Paulista não recorreu do afastamento da solidariedade atribuída à empresa agropecuária Olhos Verdes por esta quarta Câmara Julgadora no que toca a AEM 4140-078, conforme constatado naqueles autos aos 26 de 1 de 2022, o que torna definitivo o quanto lá decidido. Eu chequei nessa data, 26 de 1 de 2022. No mesmo sentido, observe que a mesma questão de solidariedade da empresa agroindustrial Olhos Verdes foi trazida a análise desse egrédio TIT quando do julgamento do AEM 4136442 sobre a relatoria do respeitado doutor juiz João Maluf Jr. Naquela oportunidade, igualmente se tratando da mesma prática e dos mesmos elementos probatórios, maiormente o relatório de apuração de responsabilidade solidária neste AEM trazido às folhas 79 e 109, o mesmo relatório foi juntado naquele processo. A colenda Primeira Câmara Ordinária desta Câmara em decisão unânime reconheceu o necessário afastamento de responsabilidade solidária atribuída à empresa agroindustrial Olhos Verdes pelos seus fundamentos dentre os quais destaco e me aproprio complemento as minhas razões de decidir. Eu vou ler rapidamente. Por outro lado, ressalta-se que a legislação não prevê responsabilidade solidária por esquema de sonegação de imposto, mas sim a responsabilidade solidária prevista pelo pagamento de imposto. No caso dos autos, a responsabilidade solidária se dá pelo imposto cobrado em decorrência da realização das infrações estadas no AIM cometidas pelo autuado principal. Logo, é de suma importância a demonstração do liame entre a participação da solidária e o cometimento das infrações por parte da autuada principal. Caso contrário, qualquer empresa que de alguma forma atuou na cadeia de realização dessas operações poderia ser considerada solidária com base no inciso 12. O qual é que a recorrente traz seu recurso às folhas tais inúmeras questões que, ao meu ver, suscitam no mínimo dúvidas a respeito do liame entre a participação da solidária ao longo das cadeias de sequenciamento de notas fiscais e o cometimento das infrações por parte da autuada principal. Portanto, suscitando dúvida a respeito de sua responsabilidade solidária nos termos do inciso 12, supramencionado. Ainda vou ler só o que está em negrito. Verifica-se que a solidária participou dessa cadeia, porém, tal participação não implica necessariamente que tal empresa participou conjuntamente em pé de igualdade com a autuada principal para a sonegação fiscal do que está sendo acusado. Sinto mais partes aqui da decisão. E finaliza. Nesse sentido, é que se justifica a dúvida a respeito de qual teria sido a participação da recorrente no contexto da fraude fiscal verificada. Se mera empresa infratora que teria hipoteticamente cometido nas suas próprias infrações fiscais ou se idealizadora e controladora do esquema sonegatório passível da responsabilização solidária que lhe é imputada pelo fisco no presente ainda. Assim decidiu a primeira Câmara. Vamos lá. Está acabando, pessoal. por esclarecer dois pontos que afiançam a prestabilidade do caso concreto do quanto decidido pela primeira Câmara Ordinária desse tribunal. Um, por primeiro a fundamentação para a atribuição de responsabilidade solidária da empresa Olhos Verdes foi o documento acostado aqui às folhas 79109, diga-se, muito semelhante se não idêntico ao utilizado pela Fazenda Pública junto ao mencionado aí em 4136442. Esse é o mesmo documento, gente. Eu só não digo que é idêntico e páginas diferentes e, enfim, alusão a autos diferentes. Dois, por segundo pelo fato de não existir recurso fazendário contra o quanto decidido por esta Casa de Impositação junto ao citado aí sobre o tema, fato esse que tornou definitivo o tal entendimento. Assim sendo, sou firme pela ausência de demonstração em contexto de que Olhos Verdes tenha concorrido de maneira efetiva para a sonegação do imposto atribuído à autuada principal Bayer Locker do Brasil, segundo as infrações escritas nos autos. Não restando estabelecido o liame entre o planejamento, a execução e o benefício das práticas verificadas pela solidária e os ilícitos de natureza tributária atribuídos a autuada Bayer Locker S.A., é de mistério que se afaste a responsabilização tributária por solidariedade imposta à empresa Olhos Verdes com base no inciso 12 do artigo 9 da lei 6374. É como decido. Arremato. De um lado, tendo reconhecido a insuficiência de instrução probatória no que toca a empresa Bayer Locker e, de outro, tendo por mim sido afastada a solidariedade da empresa Olhos Verdes junto à Exordial, deixo de analisar os demais argumentos manejados pelas recorrentes Bayer Locker e Agroindustrial as folhas tais quais, respectivamente, por entendê-los prejudicados ante o quanto aqui por mim decidido. Não é difícil concluir que esta decisão abrange a tônica do quanto argumentado pelas empresas autuada e solidária em seus recursos ordinários. Nesse sentido, pois, não se alega a missão de julgado pelo fato de eu não me pronunciar pontualmente sobre cada item manejado em sede recursal. Tanto as partes como meus pares estão cientes da desnecessidade do órgão julgador se manifestar sobre todas as questões trazidas pela autuada e solidária. Cito aí do STJ, assim consignado, embora eu repute como insuperável a insuficiência instrutória do presente expediente administrativo, também reconheço a integridade do quanto decidido pelo julgador monocrático as folhas 16976 a quem rendo as minhas homenagens, ainda que dele respeitosamente divirza, para não se alegue que ele não apreciou tudo. Como dito, julgo superados os argumentos pontualmente manejados pela recorrente Bylocker, enquanto a autuada principal, bem como da solidária Luz Verdes. Mesmo assim, sobre tais, passo a ter ser os brevíssimos comentários que se seguem. Os argumentos encontrados junto à narrativa dos fatos burilados das folhas 17283 gravitam sob a presunção por parte dos agentes fiscais de que a recorrente em conluia com a empresa fornecedora Olhos Verdes teria nas operações autuadas agindo de forma fraudulenta e sejando acreditamento indevido ao recolhimento do ICMS. Por seu turno, busca autuada junto ao sub-item 3.1.1 intitulado inexistência de fraude ou simulação por parte da recorrente e consequente legitimidade passiva se por as razões se sustentam quanto por ela afirmado, seja por força da impossibilidade de produção de prova negativa item 3.1.1.1 ou em razão da fragilidade das alegações trazidas pelos agentes fiscais sub-item 3.1.1.2 do recurso da autuada. Diante do quanto já exposto em relação à precariedade da instrução em relação às ações ou missões da autuada junto às operações escritas na exordial entendo por esgotado o tema pelas razões já consignadas. Não há que se falar pois em conluio da empresa Bayer Locker com a agroindustrial tida neste aí como solidário. Evitarei, portanto, repetições desnecessárias. Já em relação à alegação de decadência suscitada pela recorrente junto ao sub-item 3.1.2 do apelo Folha Stal penso que a letra da súmula 9 desse kit fala por si razão pela qual afasto a pretensão da recorrente como igualmente o fez o ilustre juiz relator doutor Flávio Nassim Bem em seu bem lançado voto. Sobre a juntada de documentos ulteriores pela fazenda sub-item 3.1.3 penso igualmente já ter esgotado o assunto não carecendo o tema de qualquer acréscimo. Finalmente quanto ao mérito propriamente dito o item 3.2 da improcedência das infrações autuadas e respectivos sub-itens julgo despiciei da análise dos argumentos aviados às Folhas 17295 e seguintes em razão de firmar meu posicionamento em relação à fragilidade do conjunto probatório trazido aos presentes autos no que toca a empresa autuada principal. Julgo igualmente prejudicado as questões atinentes à limitação de multa a 100% do valor do ICMS sub-item 3.2.4 bem como da alegada abusividade dos juros cobrados 3.2.5 ainda que este tite já tenha fixado seu entendimento no sentido da aplicação da Selic Sumula 10 e Cito Sumula 10 de outra banda no que toca ao recurso ordinário manejado pela solidária a olhos verdes às Folhas 17103 após a narrativa dos fatos junto ao item 1 intitulado do lançamento tributário e decisão recorrida e introdução de sua tese defensiva junto ao sub-item 2 do recurso às Folhas 17108 apresenta recorrente argumentos acerca 1 do cerceamento de defesa 2 da nulidade do AIM em razão da aplicação incorreta de penalidades dos itens 2 e 4 3 da nulidade da autuação por descumprimento do requisito da portaria Cato 115 4 da regularidade das operações com a filial mineira da recorrente 5 da inexistência de sonegação fiscal para atribuição de responsabilidade por solidariedade e 6 da ilegalidade na correção das multas aplicadas e do seu efeito confiscatório o afastamento da solidariedade pelas razões e fundamentos por mim expostos anteriormente tornou igualmente dispensável a análise complementar do quanto argumentado pela recorrente solidária entretanto desconsignado que o cancelamento do presente AIM se dá de acordo e pelos fundamentos desta decisão e não em razão do alegado cerceamento de defesa ou das supostas nulidades apontadas pela solidária em sua peça recursal igualmente reputo prejudicada a insurgência em relação aos juros e multas pelas razões já expostas dispensando maiores digressões face a todo exposto ouso divergir do ilustre relator para concluir pela insubsistência do presente AIM pela qual voto pelo conhecimento e total provimento do presente recurso ordinário manejado pela recorrente Bayer Locker do Brasil bem como pelo conhecimento e total provimento do recurso ordinário apresentado pela empresa agroindustrial olhos verdes Eireli ponto por seu turno conheço do recurso de ofício aviado pela fazenda pública para quanto ao mérito negar-lhe provimento firmo pois convicção pela improcedência do presente AIM 41370344 é como voto que ora submeto ao crivo dos meus pares já agradecendo a paciência dos colegas dos presentes mas aqui respeito pelas pessoas presentes pelos interessados pelas indas do processo fiz a leitura integral do voto presidente desculpa-me por ter me alongado mais o guia aqui necessário Muito bem doutor Argos excelente voto muito bem explicado todas as razões como já dito nós tínhamos já tido acesso ao voto e cada juiz conseguiu fazer a análise realmente eu concordo que a instrução probatória está ruim ainda que há indícios de irregularidades isso não pode ser imputado às recorrentes não há prova da imputação às recorrentes então eu vou acompanhar o voto do doutor Argos com a palavra doutor Nacibem doutor Eduard doutor Zuli vai falar então primeiro eu acho que o conjunto probatório não é insuficiente e que as provas podem vir depois do auto de infração do mesmo jeito que podem vir depois da defesa até porque ela veio para uma manifestação da fiscalização nos autos o cara não colocou aquilo lá depois do que um órgão que pode analisar provas já está apreciando o feito também eu acho que esse caso por exemplo tem uma simulação de operação interestadual com uma filial em Minas Gerais que não que não existe e que atende a a a a autuada isso eu acho é suficiente para um dos autos porque você fala assim ele é baseado em conduta de terceiros mas não só em conduta de terceiros porque o contribuinte ele toma o crédito indevido e essa é a ação que ele faz que eu acho que ele pode ser autuado que não está correta ele toma o crédito quando deveria ele não paga o imposto quando deveria pagar e para saber por que que isso é indevido é que a gente usa informações que vem de terceiros quanto a questão do sebo de ser ou não a mesma mercadoria ou haver mesmo não a industrialização a fiscalização se baseou em informações do próprio contribuinte e de e de empresas que negociaram com o contribuinte e eu acho que a que isso suporta a autuação o único que eu retirei foi os dois primeiros porque com certeza aí tem uma 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 duplicidade ele ele autua duas vezes e também eu tirei do alto os juros porque eu apliquei a nova súmula 10 então respeitosamente eu divirjo do bem elaborado e bem e bem bem elaborado e bem e bem fundamentado o voto do do doutor Argos Obrigada doutor Flávio doutor Maria Helena eu gostaria de juntar uma manifestação da representação fiscal pois não só que eu não consigo gravar aqui ah é que o doutor Argos tem que tem que registrar o voto tá é registrar ele tem que registrar antes doutor Argos eu preciso manter o meu voto é isso que ele está falando eu preciso manter o meu voto para ele poder registrar porque eu poderia mudar de opinião em função do voto dele eu vou lá registrar o voto antes disso se eu puder falar um pouquinho claro claro parabenizo pelo bem elaborado o voto eu tinha analisado as provas tudo até comentei ontem né no chat na nossa troca de votos desculpe vocês me escutam sim e lembrei de uma questão que existe no direito americano a chamada dúvida razoável eu acho que é isso que efetivamente o doutor Flávio acabou considerando e o doutor Argos também cada um do seu lado da chamada dúvida razoável só um minutinho o doutor não é que não está aparecendo não sei se só eu não estou vendo mas está tudo negro o que o meu o doutor Zulli está sem imagem Zulli é a gente está sem imagem mas o som está perfeito o som está perfeito a gente está ouvindo a sua argumentação mas você está sem imagem pode continuar Zulli desculpa vamos ver abriu? não que estranho eu estou vendo tudo preto aqui também é e a câmera aqui está ligada pode continuar nós estamos ouvindo mas uma coisa só que vamos desligar outra vez a câmera vamos ver e ligar realmente não sei o que aconteceu com a câmera aqui que ela aparece mas tudo bem uma coisa que eu só fiquei na dúvida fora as provas efetivamente eu achei que as provas foram meio analisadas pelo doutor Argos isso me lembrou outros processos que é um conjunto de processos que realmente o FISC ele foi atrás o que ele fala copiar control você não entende está na câmera aqui mas o que me afigura uma certa dúvida como concluir isso vou na conclusão do doutor Argos face a todo exposto ouso divergir do ilustre relator para concluir pela insubsistência do presente ainda aí lá embaixo ele coloca assim firmo pois convicções são pela improcedência do presente ainda e aí o doutor Flávio ele me faz recordar né que eu tenho uma diferença muito grande em termos apesar que a diferença maior antes era em relação a pontuação para o auditor entre insubsistência tecnicamente e improcedência porque insubsistência é quando efetivamente inclusive o grande Ávila Correia lá de Ribeirão Preto ele escreveu um artigo sobre isso nem devia ter ser feito é quando no início a gente acha enquanto auditor todos os elementos que o OIN deveria ser feito deveria ser constituído em procedência quando desde logo desde o primeiro momento ele não deveria ser constituído o lançamento então eu não sei o que se manteria aqui para concluir pela insubsistência ela tem um sentido ou seja deveria ter sido realmente lavrado e efetivamente viu-se que não se sustentaria em razão da forma como foi lavrado e o segundo que ele é improcedente desde o início desde o momento em que foi lavrado então eu não sei se há um conflito aí de conceitos ou não Zuli se me em relação as provas eu aguardaria o posicionamento do doutor Eduardo da RF embora eu já tenha analisado diga doutor Argus não é que faz muito sentido a sua colocação o meu entendimento é que esse alto ele é insubsistente né mas nós não temos um resultado processual que faça essa distinção ele é insubsistente ele é improcedente ou improcedente né então eu tenho que votar se eu voto pelo cancelamento do AIN na verdade assim eu estou ou quando eu conheço um recurso eu dou o provimento se eu nego eu nego o provimento não é igual o recurso é isso aquilo a mesma coisa aqui o efeito prático é o mesmo se os colegas terem outra corrige de insubsistente para improcedente o resultado é zero acho que tem outro problema aqui o que acontece no fundo o que nós estamos discutindo quando o cara está lá na externa e ele faz um alto de infração ele tem uma intuição dele a partir das provas que ele acha que lá tem algo de errado só que para isso virar um alto de infração e ser julgado ele tem que traduzir isso numa linguagem do direito para traduzir isso na linguagem do direito o que ele faz no momento no momento apropriado ele vai juntar provas elementos traduzidos na linguagem do direito que vão nos permitir que a gente enfira que aquela intuição que ele falou corresponde a um fato então você tem o problema de como o cara faz aquilo e do que ele traz para a gente ver se aquilo corresponde a análise a intuição que ele teve na minha opinião foi suficiente na opinião do doutor Argos foi insuficiente então eu acho que a grande discussão que a gente tem isso porque esse negócio do improcedente do insubsistente antigamente tinha muita importância para nós fiscais e nenhuma para o contribuinte por quê? porque tinha os pontos o salário do cara que fazia o alto isso era muito importante lá atrás inclusive antes do meu tempo mas hoje o importante é a gente ver o fiscal teve uma 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 visão baseado na intuição dele de fiscal para comprovar que isso é um fato ele trouxe um determinado uma determinada quantidade de provas e de elementos aos autos o relator achou suficiente o juiz com vista achou insuficiente e a gente está ouvindo agora as pessoas sobre essas provas para tomar uma decisão entre essas duas visões é isso mesmo eu acho que esse que é vamos dizer assim esse que é o cerne do nosso julgamento aqui independente do que prevalecer então agora eu acho que eu devolvo para vocês eu acho que o efeito prático o efeito prático é o mesmo então mas se tiver se tiver é dissenso é altera para improcedente doutor Arcos mas eu acho que na prática é a mesma coisa porque está cancelando né e como bem disse doutor Arcos não tem como a gente registrar ou você prover ou você desprover então isso é mais um fundamento do voto mesmo né para julgar para dar provimento ou para negar provimento então se for o caso só colocar doutor Arcos como improcedente e aí não tem discussão vamos ouvir o doutor Eduardo que pediu a palavra está fechado o está sem som é doutora Maria tem como liberar para eu poder fazer eu já consegui deixa eu ver aqui para mim não aparece agora sim agora aparece deixa eu colocar aqui eu vou juntar rapidinho daí depois eu passo essa leitura que é breve acho que já aparece já consta como registrado não é eu não estou eu não estou vendo estou vendo está aqui só clicar lá no manifestação da RS Eduardo e ele aparece bem eu vou passar a leitura é breve é muito breve minha manifestação eu vou só fazer a leitura então para constar então pedimos ver na colheira na quarta câmara julgador em especial doutor Arcos Marmo de Paulo Gregório a quem empresto as minhas homenagens para externar a posição da representação fiscal acerca da matéria em discussão em relação às infrações constatadas conforme o circunstanciado o Fisco Paulista identificou uma fraude envolvendo as autuadas do presente ainda o esquema fraudulento identificado beneficiava autuado que deixava de pagar o SMS na entrada da mercadoria segundo o bovino no estabelecimento exigido no inciso terceiro do artigo 383 do regulamento bem como se apropriava indevidamente do crédito do SMS nos termos do artigo 38 da lei nº374 a ação fiscal consistiu em analisar as sequências das notas fiscais emitidas na cadeia de comercialização de segundo o bovino como já afirmado pela representação fiscal em seu parecer de contrarrazões ao se analisarem as sequências de notas fiscais emitidas na cadeia de comercialização do sebo bovino se constatou dois modos de operação ambos fraudulentos praticados em associação com a empresa responsabilizada por solidariedade infrações 1 e 2 no primeiro formato eram efetuadas emissões sequenciais articuladas de notas fiscais em relação ao mesmo carregamento de mercadoria de tal forma que no transcorrer dessa manipulação documental alteravam seus campos descrição do produto ONCM originalmente sebo bovino isto é interpunha-se a sua substituição fictícia por gordura industrializada dessa forma beneficiava-se duplamente autuado o destinatário final com o crédito do ICMS destacado 18% que não existiria em relação a mercadoria de fato comercializada e recebida o sebo bovino em vista do diferimento do artigo 383 do regulamento e ainda deixava de pagar o ICMS na entrada da mercadoria no estabelecimento exigido no inciso terceiro do mesmo artigo 383 itens 3 e 4 do AIM simulação de operações interestaduais no segundo formato eram efetuadas pelo autuado compras de mercadoria em operações de fato internas mas acobertadas formalmente por notas fiscais de missão atribuída filial mineira da empresa Agno Ceral Olhos Verdes sediada no estado de São Paulo trata-se de uma unidade filial absolutamente desprovida de sua capacidade tanto comercial quanto operacional constituída com o propósito de executar o modelo de fraude demonstrado a seguir a manobra interestadual era feita por meio da intercalação de operações fictas casadas de venda para fora do estado e imediata reentrada utilizando-se desta filial mineira toda a circulação da mercadoria era de fato interna dessa forma beneficiava-se o autuado destinatário final que se aproveitava do crédito do ICMS destacado de 12% que não existiria na operação interna em vista do diferimento do artigo 383 do regulamento e ainda deixava de recolher o ICMS na entrada da mercadoria no estabelecimento conforme o inciso terceiro do mesmo artigo o item 5 do AEM em simulação de operações interestaduais de forma similar aos anteriores este item do AEM relaciona-se a compra de mercadorias efetuadas pelo autuado em operações cuja comercialização deu-se internamente mas acobertadas formalmente por notas fiscais de emissão atribuída filial mineira da agroindustrial Olhos Verdes unidade esta montada para compor a fraude como demonstrado no anexo 6 do relatório de apuração responsabilidade solidária dessa forma beneficiava-se o autuado destinatário final que se aproveitava do crédito do ICMS destacado de 12% que não existiria na operação interna em vista do diferimento do artigo 383 do regulamento as operações tratadas neste item 5 do AEM diferenciam-se das tratadas no item 3 pelo fato de que nestas a mercadoria foi remitida por estabelecimento de outra UF outra unidade federada sob CFOP 6923 enquanto que nas do item 3 até mesmo a remessa era interna CFOP 5923 porém igualam-se pelo fato de que em ambos os casos essa remessa ocorria por conta e ordem do suposto adquirente original a filial de Iturama Minas Gerais da Agroindústria Olhos Verdes de fato era a matriz paulista que comercializava a mercadoria e efetuava a operação dessa forma verifica-se que se trata do mesmo produto sebo bovino que transitou entre as partes envolvidas até chegar ao destino autuado é isso que demonstram as provas em especial o fato de serem os mesmos lacres apostos nas mercadorias do início ao fim o que indica não ter havido qualquer processo de industrialização antes do sebo bovino entrar no estabelecimento da autuada devemos apontar que não obstante a simulação ter se dado supostamente apenas em etapa anterior a entrada no estabelecimento da autuada ela atuou exatamente como descrito nas acusações fiscais ou seja ela efetuou crédito indevido e deixou de pagar o imposto na entrada uma vez que as mercadorias por ela recebidas tratam de sebo bovino e não de gordura industrializada dessa forma as mercadorias recebidas estão abergadas pelo diferimento do imposto que não gera direito ao crédito e que se encerrou na entrada do estabelecimento autuada nos termos do artigo 383 inciso terceiro do regulamento ainda que se entendesse que a autuada não praticou atos simulatórios ao menos sabia ela que a mercadoria que recebia era sebo bovino sujeito ao diferimento do imposto afinal é a natureza mesma das mercadorias que deve ser considerada e não que constou registradas as notas fiscais simuladas não obstante a emissão sequencial e coordenada de notas fiscais por várias empresas entre elas a solidária no mesmo dia contendo as mesmas quantidades o mesmo veículo transportador os mesmos números de lacre dos caminhões tanque alterando-se somente a descrição da mercadoria ou simulando sua origem conforme trechos extraídos da decisão de folhas tais deixa claro que havia conhecimento e participação da autuada no esquema fraudulento corroborando a comprovação do esquema fraudulento a participação e conhecimento da autuada da solidária foi identificado extensos usos de IPs internet protocols comuns para a emissão de notas fiscais eletrônicas entre os estabelecimentos usados para compor os sequenciamentos apontados no relato circunstanciado do AIM constatou-se a associação entre a CRV agropecuária e os estabelecimentos cito aqui os estabelecimentos todos já declarados inaptos por simulação de existência além de mesmo IP as notas fiscais eram emitidas de forma sequencial uns para os outros observou-se ainda a emissão de notas fiscais casadas isto é para um mesmo carregamento mesma quantidade pelo menos três notas fiscais sequenciais entre na última consta autuada quanto à alegação relativamente ao item 1 do AIM de que se trataria de sebo fundido e isso implicaria não a aplicação do diferimento previsto no artigo 383 inciso 2 do RICNES uma vez que o sebo fundido não seria produto in natura mas sim industrializado não merece acolhida conforme constatou na decisão a COC o AFR esclareceu que o sebo bovino seja ele em bruto ou fundido tem classificação fiscal totalmente distinta das gorduras industrializadas e está abrangido pelo diferimento previsto no artigo 383 do regulamento assim reiterando seus termos do parecer em contrarrazões do recurso ao recurso ordinário entende-se que os argumentos e provas do processo à luz da legislação de regência e sua interpretação levam ao não provimento dos recursos ordinários este é o parecer que se submete à apreciação desta colenda câmara esse é o registro que eu gostaria de fazer muito obrigado obrigado doutor Eduardo alguém tem doutor Zully vocês me ouvem? sim perfeitamente perfeito Gonzaga minha câmera está funcionando mas aparece preto e novamente eu não consigo para a gente também a tua imagem está toda preta não sei o que acontece aqui mas é problema do sistema mas efetivamente só retomando depois da questão na insubsistência efetivamente eu também tinha analisado as provas e ficaram algumas dúvidas para mim quanto a forma até me lembrei de um outro processo outros processos que houve algo não foi muito parecido mas houve um trabalho do fisco exatamente em perseguir até que tiraram fotos dos caminhões da forma e efetivamente demonstrar mas aqui eu não vi acontecer isso eu fiquei efetivamente com dúvida em relação ao produto com dúvida em relação às notas o fato da emissão de terceiro e efetivamente o contribuinte ele o que que ele fez ele efetuou os registros nas formas das notas fiscais então isso me afigurou exatamente a dúvida que foi exposta pelo doutor Argos ilustre juiz com vista então de início quando o doutor Flávio relatou e eu examinei o processo eu tive algumas dúvidas ao longo do exame desse processo essas dúvidas realmente elas acabaram crescendo e me afigurou uma grande dúvida razoável no sentido de entender que o contribuinte efetivamente não agiu nem de boa fé não não praticou da forma como colocado pelo fisco a refebre das infrações então nesse sentido dentro do meu convencimento efetivamente eu prefiro acompanhar o ilustre juiz com vista para não me alongar já que nos alongamos obrigado doutor Zulli já foi muito dito já foi muito examinado me sinto honrado mas me sinto também o pecador de ter me alongado muito desculpa então gente tendo todos já se manifestado eu vou encerrar os debates para a gente votar verificação de quórum inicia a votação eu vou eu vou Não está conseguindo votar, Zully? Já votei Agora sim Jailson Zully, deixa eu te ligar aqui o áudio Espera um pouquinho só Então, por maioria Prevaleceu o voto vista Recurso ordinário da Bear Locker Conhecido e provido Recurso ordinário da água industrial Conhecido e provido Recurso de ofício da fazenda Conhecido e não provido Obrigada, doutora Marilena Bom dia a todos Tenha um bom dia Obrigado, doutora Marilena Bom dia a todos Boa sessão Vamos passar então para o outro processo Nós temos o patrono da telefônica Certo, doutor? Bom dia Bom dia, presidente Bom dia, dos mais jogadores Doutor Rodrigo, né? Perfeito Então, a sustentação oral Já foi feita, o julgamento Já foi Já foi iniciado Hoje está voltando por um Pedido de vistas Do doutor Nasci bem Só vou gravar aqui Então, eu vou colocar ele no sistema É, só estou registrando Aí já vou abrir Para ser transparente para todos Depois eu vou dizer Já está aberto, doutor Flávio Então, eu vou colocar ele no sistema E aí Eu vou colocar ele no sistema Eu vou colocar ele no sistema E aí Eu vou colocar ele no sistema Eu vou colocar ele no sistema Eu vou colocar ele no sistema E aí Eu vou colocar ele no sistema E aí Eu vou colocar ele no sistema Eu vou colocar ele no sistema Eu vou colocar ele no sistema E aí Eu vou colocar ele no sistema 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 E aí Eu vou colocar ele no sistema Só depois vou ter que mexer na emenda Porque a emenda, a minha emenda Saiu errada, né? Errada? O que houve, presidente? É, porque no final aqui Vocês veem lá na... Deixa eu ver Você já chegou a ler o voto ou não, né? Eu li Imagino que sim Eu tinha dado parcial o provimento Para reformar a adição de menos instâncias E cancelar os itens 2 e 3 E na emenda Está aqui Cadê, cadê? Manutenção do item 2 Ah, não, faltou Manutenção do item 4 também Ah, ok E mantém o cancelamento dos itens 2 e 3 Só para retificar Para não dar a retificação divulgada É a manutenção dos itens 1 e 4 Isso mesmo Vai ter que corrigir Mas isso é sim Não vai dar a retificação de chute Só por causa disso Sim, sim Se for, né? Se o meu voto for mantido, né? Se for o vencedor Sim Vamos ouvir o doutor Flávio Eu vou ler o voto, tá? Porque é muito curto E na maioria dos itens Eu concordo com a relatora Ok Voto vista Voto vista Pedi vista dos presentes autos Para com mais vagar e cuidado Apreciar as questões aqui postas Em especial Os itens 2 e 3 Inicialmente adoto O bem elaborado relatório Trazido aos autos Pela juíza Doutora Maria Helena Tavares De Pinho Tinoco Soares A quem rendo minhas homenagens de estilo Ouço discordar da doutora Relatora pelos motivos Que passo a enunciar Em relação A presente situação Verifico que não houve A revisão do presente lançamento Vês que o presente AIM E o AIM 4133 3688 Trata de período diverso O presente AIM Trata do período de janeiro A dezembro de 2016 Ao passo que o AIM 43313688 Trata do período de abril A dezembro de 2015 Além disso Este AIM Possui uma única acusação Semelhante àquela Veiculada No item 1 Destes autos Portanto Veicula Uma acusação Diferente Das dos itens 2 e 3 Não bastasse isso AIM 4133 3688 Restou mantido Pela quarta câmara Julgadora deste Etite Por unanimidade Agora basta Abordar As outras Indagrações Da recorrente Que abordam Estes itens Para não gerar Nulidade As infrações Restam plenamente Caracterizadas Nos autos Vês que a documentação Fiscal trazida Pela fiscalização Demonstra Que a autuada Prestou o serviço De telecomunicações Na modalidade Pré-pago Desacompanhados Da primeira via Da nota fiscal Item 3 E emitiu Notas fiscais Para serviços De telecomunicações Mentalidade pré-pago Sem configurar Nas notas Elemento essencial Ou seja O contribuinte Deixou de identificar Na descrição Dos índices De notas fiscais Relativos a recargas Para a telefonia pré-paga Modalidade de ativação Do crédito Item 2 Desta forma Houve erro No cumprimento De obrigações acessórias Que pode levar A distorções No pagamento Do tributo Em relação As multas Não reduzo E tampouco Relevo Nenhuma das multas Referente Aos itens 2 E 3 Vez que para esses itens Apesar de presentes Os pressupostos objetivos Não faltam Não faltam Vou ter que corregar aqui Faltam Os pressupostos subjetivos Pois estamos diante De empresas De grande porte Com Outros ains Em que Há autuação Por motivos semelhantes E que comete Infrações Que tem grande potencial Lesivo ao erário Em relação A atualização Das multas Aplico A subma 13 Deste E em todos os demais itens Acompanho A leitura A relatora Por seus jurídicos Fundamentos Assim nego o provimento Ao recurso de ofício E nego o provimento Ao recurso ordinário Eu preciso voltar Porque eu errei Aqui uma coisa Ao escrever E também porque eu errei Na hora de colocar O recurso ordinário E o recurso de ofício Eu 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 Troquei as bolas Mas está aberto Você consegue Consegue Então vou lá Vou lá Corrigir Tá Vou lá Corrigir Então já Me manifestando Em relação ao tema É A revisitação Que a gente fala Em relação só Aos itens Oi Não está aberto não Eu não consigo Deixa eu ver se eu consigo Não eu consigo sim Está aberto Desculpa É só em relação Aos itens 2 e 3 Tem um equívoco aí É O mesmo O mesmo O período diverso É o item 1 E o item 1 Eu mantive Então Se verificar no meu voto De fato Equivoque-se o novo jogador De primeira instância Quando sustenta Que não há que se falar De revisão de lançamento Com relação ao item 1 Do alto de infração Justificando sua validade Em vista de tratar De período distinto Isso porque o alto de infração 4133 Que conteve Apenas um Único item Foi julgado Por essa câmara Abrangeu o período De abril de 2015 A dezembro de 2015 E o presente alto de infração Desse mesmo item Trata da mesma infração Alcançando em 2016 E dezembro de 2016 Nesse ponto Não tem divergência A revisão Que a recorrente Alega E eu entendo Que tem razão Se refere aos itens 2 e 3 Que são referentes Ao período de janeiro De 2015 A dezembro de 2015 Período que foi sim Objeto do alto de infração Já julgado Tais itens Que compõem o alto de infração Objeto deste Do julgamento Referem-se ao lançamento De multa Por descumprimento De obrigação acessória Que não foi objeto Do outro alto Então quer dizer No outro alto Em relação aos itens 2 e 3 Foi lançado apenas O imposto E a multa não E esse alto Sobre o mesmo período Agora está lançando A multa Por descumprimento De obrigação acessória Então eu entendo Que em relação A esses dois itens 2 e 3 Houve sim Revisitação do lançamento O ano é o mesmo Então por isso Em relação a esses Apenas esses dois itens Que eu estou Negando o provimento Que eu estou dando Provimento ao recurso ordinário Em relação ao item 1 E ao item 4 Eu mantenho a decisão De uma instância Então só para Esclarecer Que é o mesmo período E os itens São diferentes Mas mesmo assim Mas mesmo assim Mesmo que for O mesmo período A acusação É parecida Com a do item 1 E não com a do item 2 E 3 Não, mas é Obrigação acessória Então quando ele Não é Não é O que revisitou O mesmo lançamento Não é o mesmo lançamento Não é o mesmo lançamento Porque lançou Uma coisa diferente Eu entendo que não Na verdade Eu entendo o que o doutor Flávio Está dizendo Não é o mesmo lançamento Mas se me permite Claro Não é o mesmo lançamento Tecnicamente não é E você acha que tem Que o reflexo De um valor Mas se me permite O lançamento Ao tratar De mesmas operações Mesmas partes E mesmo período Efetivamente Se aparece Um novo lançamento Eu concordo Que o doutor Flávio Não é o mesmo lançamento Não, não é Não houve revisão De lançamento Pode até ser Uma outra atividade Uma outra revisitação Sim Porém Com todas as vênias No meu entendimento Tratando-se Mais uma vez Mesmas partes Mesmas operações E mesmo período O objeto Fica destrito Fica ali Desenhado Na mesma moldura E a mesma moldura Não pode ser revisitada Na minha percepção pessoal Na minha também não Então Discordando do doutor Flávio Eu concordo com ele No sentido técnico No mesmo lançamento Não é o mesmo lançamento Pode ser Pode porque você assim Não é Não é pela mesma coisa Pelo mesmo motivo Não é O motivo é Não, o motivo é o mesmo Flávio Se a gente pegar os motivos Determinantes Tudo igual Qual é O que isso Os motivos determinantes Aquelas operações Se você pensar Na teoria determinante Lá do ato administrativo Você pode Lá da teoria Do ato administrativo Até você pode Acha que é Porque O que saiu lá de trás O ato administrativo De qualquer lançamento É Para você ter a regularidade Tributária Se você fizer Não, na verdade é Alguma operação Efetuada por alguém Durante algum período Tempo Mas não é Exatamente a mesma coisa Não é pela mesma coisa Se você autuar um cara Por uma coisa E não for aquilo Ou for aquilo Ele pode ser autuado Pela mesma coisa Doutor Flávio Eu discordo Porque é exatamente A mesma coisa Porque ele está Apenas julgando A obrigação acessória Quando ele analisou o fato Ele tinha que ter lançado Imposto de obrigação Aí o que aconteceu Quando ele foi lavrado Outro período Ele percebeu Que ele não tinha Exigido obrigação Acessória lá atrás Mas é outra coisa Ele pode lançar outra coisa Eu discordo Eu discordo Porque se fosse exatamente O mesmo E mantido Aí esse tinha que cair Para não ter duplicidade Mas não é o mesmo Parece que além de Além de não serem As mesmas Infrações Elas estão As duas As dois aí Estão fazendo parte Do mesmo trabalho fiscal Ou seja O trabalho fiscal Não se encerrou ainda E ele está lavrando aí À medida que ele vai Descobrindo as infrações E a gente sabe Que é o mesmo trabalho fiscal Através das folhas Das OSFs Que estão juntadas Nos dois aí Nos dois aí Tem a mesma OSF Ou seja É o mesmo trabalho Que ainda está em curso Ele não terminou A fiscalização ainda Ele está partindo E encontrando As infrações Mas isso você Se me permite Eu entendo também O raciocínio Do doutor Eduardo Faz sentido Do raciocínio Pela ótica Da fiscalização Porém Há uma E não me entendam Errado Com muitas aspas Seria uma deslealdade Submeter O contribuinte Ou qualquer cidadão A um procedimento Eterno Em que eu faço Não achei nada Bom Não achei nada Acabou Vida que segue Não A vida não segue Porque eu estou mexendo de novo Agora eu achei alguma coisa Acabou Acabou Vida que segue Não Não segue Não Eu acho de novo Uma terceira E uma quarta E uma quinta Por isso gente Eu só vou discordar Num ponto Do doutor Que é o seguinte Doutor estava falando Que Não foi feita Uma devassa fiscal Acabou Ah então Ele acabou Aquele trabalho Então Pronto Vida que segue Ótimo Só que esse trabalho Não acabou E o contribuinte Sabe que não acabou Porque ele ainda Não foi encerrado E não foi notificado De que a A verificação acabou Então ele sabe Que ainda está em curso É diferente De você fazer Um trabalho fiscal Acabou a fiscalização Aí depois disso Lá na frente Se abrir outra ordem De verificação fiscal E você voltar Naquele mesmo período Para daí tentar Fazer outra coisa Aí eu concordo Com o doutor São situações distintas Aí seria uma revisitação Quando ele já encerrou Quando ele já encerrou o trabalho Relativamente àquele período E o trabalho encerrado Aí depois ele volta E volta e visita Aquele período de novo Nesse caso Eu tenho que concordar Com o doutor Que é uma revisitação Do lançamento Mas quando você está Dentro do curso Do mesmo trabalho fiscal E o contribuinte Ainda não foi avisado De que encerrou O trabalho Ele ainda sabe Que ele ainda está Em curso de fiscalização Ele ainda pode ter Outras autuações Que foram descobertas Ao longo do processo fiscalizatório Ele está no prazo Do código de defesa Do contribuinte Não é uma coisa Que foi feita Dez anos depois Ou que foi feita Uma devassa fiscal No cara É claro que não pode Fazer uma devassa fiscal Fazer um milhão De vezes A mesma coisa Mas não é o caso aqui Bom Eu respeito A posição de vocês Mas eu acho Que é diferente Eu acho assim gente São as mesmas notas É o mesmo período São os mesmos fatos É tudo igual Então você percebe Nitidamente Que foi um equívoco De luto levrado lá E agora lavrou nesse Então eu Eu vou Mas ele pode Mas ele pode Ele pode fazer Para casos futuros E para questões futuros Foi Foi um equívoco Provavelmente sim Mas ele pode Corrigir dessa forma Foi O cara O cara Né É isso É uma É uma Legal Da mesma forma Eu não consegui abrir Viu Eu vou pedir também Para juntar Minha manifestação fiscal Mas é nos termos Do que a gente já conversou Então não vou nem fazer a leitura Só vou juntar Ah tá bom Eu tenho que registrar o voto Antes né gente Senão ninguém consegue fazer nada Precisa abrir o meu Porque Tá aberto Eu só vou modificar o meu voto Aqui Para retificar Tá gente Só vou Só vou corrigir Onde eu falei uma bobagem Lá Que Em vez de eu falar Que 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 tem Que os pressupostos Que não tem os pressupostos Quando tem Eu só não entendi Aqui eu tô vendo Relatório circunstanciado Para ver essa paridade E aí no item 4.3 O Fisco diz Ó Cópias digitalizadas Em formato PDF Das primeiras vias Das notas Caso 1.22 Enviadas aos clientes De número 1 a 1.000 10.000 E 100.000 Pertencente a uma De cada série Utilizadas Para a telefonia Pre-paga Em cada referência Isso Essa é outra Esse é o 3 Esse é o 3 Esse é o 3 Tá nesse Não há coincidência Eu não vi Não É Por causa do período É período diferente Tá Então Deixa eu ir até o final Eu só vou mexer aqui Porque no caso Na verdade Ele estava sobre a mesma OSF Isso impede Que eu venha Segregar Essa FS Fazer dois A OSF Dependendo da forma Como está sendo Ela Não houve Na minha opinião Agora O que acontece É aquela É a mesma coisa Que eu falei Do outro A gente A gente O fiscal O fiscal Ele vê Alguma coisa errada E ele Traduz Ele tem que traduzir Isso na linguagem Do direito De acordo Ele não traduziu Perfeitamente Então Quando ele tem Esse problema De tradução Da coisa Para a linguagem Do direito Aí cai Primeiro na esfera Administrativa E pode cair Na esfera judicial As pessoas Que vão analisar Isso na esfera Administrativa E judicial São pessoas Que vão Analisar Segundo a linguagem Do direito Então É uma coisa Assim Que é uma coisa Difícil É assim Até que ponto Aquela linguagem Atende Para mim Atendeu Não foi uma revisão De lançamento Para a doutora Maria Helena Não É o que é interessante É que no item 7 Do relatório Ele disse Contribuinte Já foi autuado Anteriormente Pelas mesmas Infrações Apontadas No item 1 e 2 Do presidente Agora ele quer dizer Pelas mesmas Iguais Ou pelo mesmo Tipo de infração Então Mas porque É uma coisa Assim Não pela mesma Na verdade Ele não foi Autuado Pelas mesmas Infrações É por infrações Que tem Exatamente Aquilo que o doutor Largos falou De igual Só que quando o cara Ele mesmo Escreve no relatório No relatório De apuração Pelas mesmas Infrações É uma coisa Que torna A coisa Complicada Porque assim Tem um elemento De linguagem Que ele colocou Num processo Só que eu acho Que esse elemento De linguagem Não descaracteriza De ser outro Lançamento É outro lançamento Sobre Usando 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 Sobre os mesmos fatos Porque um É só Obrigação Acessória Ele parece Com outro item Desse item E o outro É um lançamento Que cobre imposto Um é obrigação Acessória E o outro Cobre imposto Não é o mesmo Lançamento Só que São dois lançamentos Diferentes Que falam sobre Os mesmos fatos Agora a grande Discussão É um e dois É A grande Discussão É essa Aqui você fala No início Dois e três Eu já estou terminando Gente Estou fazendo Aí eu registrei E eu Você quer habilitar Você já habilitou Flávio O Eduardo Já conseguiu E o Flávio Eu já Não consegui A hora que eu mandei Registrar Ele não abriu A tela Eu acho que agora Vai abrir Porque eu registrei Eu já habilitei Já corrigi Já está tudo Se vocês verem A minha preferência Foi só para Retificar A ementa Tá Pronto Já fiz o registro Doutor Marilene Podemos votar? Podemos Eu vou acompanhar O doutor Flávio Porque Me parece Que a frase posta Na conclusão Do relatório Circunstanciado Foi imprópria E eu não consegui Ver dos autos Que os valores Sejam os mesmos E que efetivamente O fisco Tenha coletado As mesmas Idênticas Notas fiscais E fez Duplicidade E mais ainda Eu não vi Que o contribuinte Tenha demonstrado isso Não Demonstrado Ele poderia ter Feito um paralelo Tá aqui Olha Esse auto Considerou Mil reais Na nota fiscal Número 1 E mil reais Na nota fiscal Número 1 Também Ou pelo menos Que fosse Novecentos Se você analisar É a mesma São os mesmos fatos É igualzinho A única coisa Que a gente vê É que houve Um esquecimento Que não foi lavrado No outro Entendeu Tudo bem Mas aí É uma continuidade Da OSF Porque ele segregou Essa OSF Eu entendo Que ele pode Fazer isso Já tá aberto Pra votação Grave Gravou Eu vou votar Com o doutor Da mesma forma Se no outro processo Eu tinha dúvida Mais do que razoável Aqui Eu tenho Algumas dúvidas Mas não são Não me levam A essa chamada Dúvida razoável Eu tenho mais Uma certeza Tá Então eu prefiro Votar com Eu sei que Esse voto Vai 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 voltar Vai A presença Deve Desempatar A favor Do físico Com certeza Com certeza Mas Só tô registrando Aqui Gente Perfeito A senhora A senhora ainda tem um Né Sim Vamos pro meu Peraí Só pra Gravar direitinho Pra ver Que não tenho Nenhum problema Aqui Então doutor Por voto De qualidade Recurso Ordinário Conhecido E parcialmente Provido Recurso de ofício Conhecido E não provido Obrigado Perfeito Obrigado a todos Boa sessão Até logo Então Esse Esse nosso Teams aí Que foi Atualizado Ele fica Me aparecendo Você é um apresentador Eu não sou um apresentador Por isso Que tava dando Pau na Câmara Aí eu consegui Uma nova profissão Doutor Zulia Após a aposentadoria É Eu ser apresentador Pode ser uma nova Profissão de apresentador Nós não temos mais Eu vou dizer uma dica Que eu encontrei Lá em Em Água de São Pedro Que é me convidar Pra apresentar Lá o programa dela Lá na 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 Gazeta É um apresentador Diga Vamos lá gente Vamos seguir Agora não temos mais Patronos presentes Então vamos Pela ordem da pauta O próximo processo 414-0348 Renato Picelli Iunes da Cunha Da relatoria Do doutor Zulio Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa aberta Só não ficar Atrapalhando Aqui Só registrar A sustentação oral Já abre Eu vou ler Na emenda Que o processo Eu acho Muito Muito Simples Até foi De propósito Porque eu tenho Reuni do Codicom Daqui a pouco Posso? Pode Palavra é Defesa não apresentada No contencioso Administrativo Em razão Da sua Intempestividade Artigo 94 Inciso Primeiro do decreto 54-486 De 2009 Interposto Pedido de Redificação De julgado Não admitido E recurso ordinário Admitido O qual se julga Procedente Para que seja Apreciada a questão Relativa A intempestidade Da defesa E assim Ela Foi Não conhecida Procedente Agora eu fiquei Em dúvida Aqui Para que se julgue Julgue A intempestidade Da Para que se julgue A Intempestividade Julgue E aprecie E seja Apreciada a questão Relativa A intempestidade Da defesa Conhecida E não Provida O recurso Para manter Intacta A declaração De não Conhecimento E acolhimento Da defesa Apresentada Então na verdade A questão É de Efetivamente De Defesa Que foi apresentada Antes do tempo E foi Efetuada Aquela Declaração De Não Conhecimento Da defesa Não Acolhimento Da defesa Lembrando Aqui Para todos os efeitos Se alguém Levanta A questão Ele recebeu Mercadorias do período De 6 de 19 A 6 de 20 Sem documento Fiscal No valor De x Então na verdade Se nós Considerarmos É uma única Infração E efetivamente Nós estamos Fora Da súmula 10 Reformada A decisão De primeira instância Fez a declaração De não Conhecimento Traçando-se de alto Vou ler Para melhor Caracterizar Traçando-se de alto 1 De 21 Nós temos O artigo 73 Do inciso 1 Do artigo 27 Então Ele foi lavrado No dia 8 E notificado No dia 20 Tudo do 1 De 21 Já o autor Protocolou Suas razões De defesa Em 8 Tudo 3 De 21 Foi nas 1174 Então nós temos Data da notificação Via DEC 20 do 1 E data de apresentação Da defesa 8 Do 3 De 21 Tá E aí foi destacada A portaria Cate 198 2010 Pelo culto Julgador Perfeito Efetivamente a legislação De livre regência E Por fim Então O julgador Considerou A intempestibilidade Da defesa Sendo que em seguida O contribuinte Apresenta pedido De retificação De julgado Em relação A essa Tempestividade O cal Não foi Acolhido E na sequência Ele ingressa Com recurso ordinário Para dizer Acontece Todavia Que há equívoco Quanto ao Credenciamento Do recorrente Do domicileio Do contribuinte Vem como Sobre a data Da intimação Em decorrência Das peculiaridades Do caso Que não se Atentou A nobre julgadora Sendo evidente A existência De erro De fato Que acaba Repetindo Os argumentos Do pedido De retificação De julgada Na hipótese Razão pela qual O presente recurso É medida Que se impõe Para resguardar Os direitos Preliminarmente Do cabimento Do recurso Como é sabido Que o R.O. É cabível Em face Ele explica Isso aí É perfeitório Para nós Porque efetivamente Da tempestividade Do recurso Isso interessa De acordo Com o artigo 112 Do decreto 54 O prazo Para interpor O presente Recurso É de 30 dias Contados a partir Da data Da ciença Que ocorreu Em 22 Do 3 De 22 Conforme Interminente De inovação E aí ele diz Que é tempestível E realmente Eu não vejo Aqui essa E aí ele fala Que a requerente Precisou ajuizar Mandato de segurança Para o restabelecimento De sua inscrição O que ocorreu Somente Em 13 Do 11 De 20 Nós estamos falando De fatos De 21 Perfeito Neste contexto Diz ele Portanto Jamais poderia A requerente Ter sido considerada Notificada Via DEC Devendo A notificação De pessoal Ocorrida Em 5 de fevereiro De 21 E ser utilizada Para fim de contagem De prazo de defesa Cabe gastar Por fim Que o recredenciamento Automático Realizado pela SF Sem opção De envio Postal Para o BME Era realizado Anteriormente A indevida Suspensão Da inscrição Estadual Mas ela foi Reestabelecida Mas tudo bem São argumentos Dele Foi admitido O recurso Eu transcrevi O despacho De não Admissão Do pedido De retificação De julgado E efetivamente Como não houve Sustentação oral Não há presente Eu vou arrancar Essa parte Da sustentação oral Que eu sempre Deixo aqui Estentação oral Realizada Retirei 1º de março E digo Preenchido Os pressupostos mínimos De admissibilidade Conheço O recurso O recurso Para mim É tempestivo Aliás Como o contribuinte Expôs Não vejo Que haja Preliminários A ser discutido O objetivo Aqui é A questão Da tempestividade Do recurso Transcrevo A acusação Deixo de ler A questão No caso Não envolve Exame de mérito E sim Da intempestividade Da defesa A qual não foi Acolhido Pelo jogador Simulado Analisando Os autos Observo Tratar-se De petição Denominada De recurso Ordinário Contra a decisão De primeira instância Administrativa A qual não conheceu Da defesa Apresentada Pelo contribuinte Por entendê-la Eu estou recebendo Como ordinário Eu acho Que tem aqui Os pressupostos Para tantos A entender A intempestiva Propondo O encaminhamento Dos autos Ao senhor delegado Regional tributário Da DRT 16 Jundia E para ratificação Do ainda Os termos Do Para o primeiro Artigo 100 Do decreto 54 Em princípio A intempestidade É clara O contribuinte Foi notificado Em 21 de 21 Folhas 11 e 66 Com a ciência Desta data Mas somente Interpôs a defesa Em 8 do 3 de 21 Folhas 11 e 74 47 dias Portanto Entre uma data E outra Trapassando o passo De 30 dias Determinada No capítulo Artigo 100 Notificada A decisão Autuária Interpôs Pela Denominada Recurso Ordinário O qual foi Admitido Pelo senhor Delegado Tributário De julgamento Consta também Interposição De pedido De retificação De julgada Alegando O erro De fato Na decisão De piso Quanto A intempestividade Da defesa Folha Estal Indeferido Seu processamento Conforme Consta No processo Existe Razão A representação Fiscal A destacar Existir Incompatibilidade Entre a decisão De preeministência Administrativa Quem não Conheceu Da defesa Apresentá-la Pelo contribuinte E a admissão Do R.O. Isto porque O parágrafo Primeiro do artigo Sendo o decreto 54 Fixa E eu transcrevo Decorrido O prazo previsto No capítulo Deste artigo Sem que haja O reconhecimento Ou acordo De parceramento De deposição Ou apresentação De defesa O autor De infração Sendo encaminhado Ao delegado Regional Tributário De circunstição Do autório Para a sua Ratificação Pelo delegado Regional Tributário Neste ponto Deve ser considerada A continuidade Ou não Do segmento Do processo Bem como Em razão De não acolhimento Da defesa Ela abriu a oportunidade De ver se A questão Decidida Pelo Egrado Tribunal Imposto De taxa De São Paulo Quanto a Tempestividade Ou não Da defesa Apresentada E adotar Os procedimentos Decorrentes Da legislação Supracitada Assim Em na hipótese De o entendimento Do egrado Tribunal Por sua presidência Ou por qualquer Uma das suas câmaras Seja no sentido De que a defesa Dele Atricida Apreciada Por consequência Deve ser anulada Retornando o processo A instância de piso No presente caso O julgamento Do recurso ordinário Do contribuinte Revela-se Revelar-se-ia Verdadeira supressão De instância De julgamento Que violaria O consagrado O princípio De dividir O processo legal É de se questionar Também Se o recurso Admitido Como ordinário Tem o mesmo Essa natureza Jurídica Na forma Da lei vigente Artigo 112 Do nosso decreto Na verdade Eu estou aplicando Aqui Vendo O lado da fungibilidade Dos recursos O recurso ordinário Será interposto Por petição Contendo Nome e qualificação Da recorrente A identificação Do processo O pedido Nova decisão Com os respectivos Fundamentos De fato E de direito Da lei 3457 O que ocorreu Assim é que A decisão De preeministância Administrativa Tem natureza jurídica De não conhecimento Da defesa do contribuinte Não se trata Portanto De decisão Favorável A fazenda Mas De uma decisão Pela impossibilidade De apresentação Do feito fiscal Na via administrativa Em função Da intempestividade Da impugnação Do AIM Com amparo No artigo 100 do decreto 54 Assim referida A decisão Não pode ser considerada Favorável Em nenhuma das partes Porque não enfrentou O mérito Da acusação E pode-se Concluir Que esta decisão Não caberia Ao recurso Previsto No artigo 112 Ademais Na forma Do artigo 1º Do artigo Suprastato Fala Em nova decisão Em oitavo Fala Em conhecimento Na matéria De fato E de direito Impugnado Entretanto Como não houve Julgamento de mérito A questão impugnada Se restringe Ao conhecimento Do recurso Pois se a matéria De mérito Não foi analisada Não há decisão Sobre ela Passível De impugnação Portanto Conclui Que no caso Dos autos A decisão De preeministência Foi no sentido De declarar A intempestividade Da apresentação Da defesa E o seu não Acolhimento Apresentada Que foi 47 dias Portanto Foi 47 dias Dias Portanto Entre uma data E outra Ultrapassando Para as 20 dias Determinado Pelo artigo As ações As ações Do pedido De identificação Diário Do RO São praticamente Idênticas Argumento Interessado Que verifica-se Que foi comprovado O fato De sua Inscrição Estadual Que fora Suspensa Por ato De ofício Com efeitos Retroativos Desde 28 Do 7 De 2000 Por não Ter sido Localizado Estabelecimento Segundo Alega Tal Accedeu Na vigência De decreto 6 De 20 Do Senado Federal E 64879 Do Estado De São Paulo Os quais Além de reconhecerem O estado De caminhar Na milidade Pública No país E o estado Respectivamente Impuseram Restrições Ao funcionamento A diversos Regimentos Estabelecimentos Dentre os quais A requerente Que se enquadra Com medida De combate A covid-19 Como se não bastasse Com a suspensão De sua inscrição O domicílio Eletrônico Contribuído DEC Do requerente Ficou inapto Impossibilitando Qualquer notificação Veja ainda Que o recorrente Precisou Ajuizar Mandar Segurança Número tal Para o restabelecimento Da sua inscrição O que ocorreu Somente Em 13 Do 11 De 20 Estamos falando Do DEC Em 21 Neste contexto Portanto Jamais poderia A requerente Ter sido Considerada Notificada Via DEC Devendo A notificação Pessoal Ocorrida Em 5 De fevereiro De 21 Ser utilizada Para contagem No prazo De defesa Cabe destacar Por fim Que o recredenciamento Automático Realizado pela Secretaria Da fazenda Sem opção Sem opção De envio De aviso Por e-mail Como era Realizado Anteriormente A indevida Suspensão Na inscrição Estadual Do recrante Já seria Legítima E Princípio De confiança Legítima Sendo assim A R Delisão Fere Diretamente Direito De defesa Ofende Flagrante Os coronados Constitucionais Da ampla Defesa Do contraditório Do devido processo Legal previsto No artigo 5 Incisos 54 E 55 Da Constituição Federal Não existindo Outra conclusão Senão é de que O contribuinte Foi notificado Da laboratura Do AEM Em epígris No dia 5 De fevereiro De 21 Com notificação Pessoal Nesse sentido Sendo a data Em comento Uma sexta-feira O dia A copa Para apresentação Da defesa Deu-se Em 8 De fevereiro De 21 Considerando Disposto No artigo 35 Da lei 13 E artigo 100 Da lei Do decreto 54 E o dia A copa Que é De 9 De março De 21 Dos autos As folhas 11 65 Verifica A identificação Do AEM Ocorreu Única e Exclusivamente Por intermédio Do DEC Segundo Informa A recorrente Este Ingressou Como indireção Em razão Da suposta Suspensão Da inscrição Estadual A seu turno A declaração De não conhecimento Analisou Circunstâncias De notificação Via DEC E destacou Ui, perdão Via DEC E destacou O contribuinte Realizou Seu conhecimento De forma Voluntária Do DEC Em 29 E do 7 De 20 Foi As tais Parte inferior Nos termos Do artigo 2 Da portaria Cato 191 De 2010 E tem 3 A Transcrito Acima Não havendo Ópices Para a realização Da consulta Em janeiro De 21 Da notificação Que dava Ciência Sobre A atuação Como se concluiu Pela notificação Nebilamente entregue A notificação Via DEC Data Da cientificação Eletrônica Do contribuinte Mensagem Consciência Automática Em 20 De 21 O alto De infração Imposição De multa Data De 8 De 21 Portanto Não observe Impedimento Na data Para consulta Do DEC Assim é que Fica clara Em tempestade Da apresentação De defesa Onde Contribuí O Contribuí Onde O Contribuí Onde O Contribuí Contribuí Que foi notificado Em 20 Do 1 De 21 Fora As 11 Minha Meia Com a ciência Nesta data Mas somente Interpôs a defesa Em 8 Do 3 De 21 Fora As 11 De 74 47 dias Portanto Entre uma data E outra Ultrapassando o prazo De 30 dias Determinado No capítulo Artigo 100 Nesse sentido Conheço Do recurso Ordinário Porém Diante Da flagrante Intempestidade Da apresentação Da defesa Não justificada É que a ele Nego Provimento É assim que eu voto Eu não vi outra forma Infelizmente Analisar isso Porque eu acho que Se a inscrição Foi restabelecida Tudo foi restabelecido É isso Ele entrou Estabeleceu Eu não posso Picar Ou segregar Ou separar Cada um dos itens De obrigações E Aquilo que Guarnece Efetivamente A inscrição Estadual Fazer Olha O DEC Não valeu Você tem que reescrever Olha Isso não valeu Você tem que fazer Presente O pressuposto Ministério De conheço Do recurso Sendo que A ele Nego Provavelmente Para manter Intacta A declaração De não conhecimento E acolhimento Da limpeza É assim que eu volto Embora eu possa até Entender a impropriedade Do recurso urinário Nesses casos Eu acho que A única oportunidade Que o contribuinte Tem Para poder se manifestar Em relação a isso Por isso Deixa eu ir falar aqui Que eu acho despiciana Eu aplico o princípio De fungibilidade E a ligação A competição O recurso urinário Nada mais Nada menos Do que Que perfaz Nessa Petição Ele cumpriu Requisitos Então Eu estou conhecendo Do recurso urinário Aliás Como sempre fiz É assim que eu volto Eu acho que não tem Nem discussão Né gente A gente pode votar Né Cadê o meu Coisa aqui Acompanho É Eu vou repor aqui Porque eu andei Fazendo algumas É Então só você Registrando Zúlio E a gente Já volta E eu não sei O que acontece Também com o nosso sistema Não sei se isso Acontece com vocês Por vezes A hora que eu vou Registrar em menta Ela Não vai Gente Enquanto o Zully Faz as retificações A gente pode fazer Um intervalo De 5 minutos É que deu um problema No meu voto aqui Aí eu já vou Arrumando junto Pode ser? Eu praticamente Estou pronto Nada impede Assim o doutor Arrum consegue Tomar um cafezinho É Jair, você coloca Eu estou tomando Aqui no bastidor Estou tomando Um café 5 minutos Com a gente Queria colocar Esse relatório No centro Mas esse Programinha Eu acho Uma comidinha Aqui Dentro da fazenda Só lembrar os colegas Que as imagens E os microfones De vocês estão ligados Tá? E vocês estão me vendo Agora Tá vendo? Nós estamos me vendo Eu vou Fechar aqui Meu microfone E minha imagem Também Conhecer Integramente Não Feito E minha imagem Também E mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto